Mano, eu não sei nem por onde que eu começo a falar esse vídeo, é sério. E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Hoje eu tô muito de boa. Não, é sério, hoje eu tô de boa demais. Por quê? Porque vem coisa nova por aí e coisa muito legal, por sinal. Mas antes eu queria dar um recado bem rápido aqui pra vocês. Não é aviso chato e nem anúncio, é um aviso que eu tenho que falar pra vocês mesmo. A gente completou 4 milhões de inscritos. E eu não fiz nenhum especial disso, não fiz nenhum vídeo exclusivo falando sobre os 4 milhões. E bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco diretamente assim com vocês, sabe? Sobre o que que tá acontecendo, o que que já aconteceu e até onde eu quero que aconteçam as coisas. Sabe galera, 3 anos atrás muita coisa era diferente, muita coisa mesmo, era muito diferente. Galera, 3 anos atrás eu tinha um sonho de ter uma xijota, sabe? Eu vi uma xijota na rua, eu pirava, mano, eu pirava. Só que eu ainda tinha a minha titãzinha, sabe? Que era uma fãzinha 2012, chave demais. Que era cair na blitz e as polícias ficavam loucas. Mas se ela era certinha, eles não prendiam o documento. Igual a xijota, né? Mas a fãzinha tacava o terror, mano. Então, a fãzinha pirava. Mas enfim, o negócio não é a fãzinha. O que eu quero passar pra vocês é que eu corri muito atrás do meu sonho. Eu corri atrás demais, sabe? Por quê? Porque eu tinha um emprego, que era um emprego que só precisava do ensino médio, sabe? Ganhava ali um salário mínimo, que era um salário bacana pra quem não tinha nada. Eu morava com a minha mãe, eu não tinha custo, eu não tinha nada. Só que eu pensei, falei, mano, eu quero ter a minha xijota. E a parcela da xijota, geralmente, era tipo 600 reais, 500. E eu ganhava 700 reais, assim, sabe? Aí eu peguei e parei comigo. Falei, mãe, se você quer realizar seu sonho, você vai ter que ir atrás, fião. Não vai cair do céu, não. Não vai pegar e vai brotar na sua garagem. A xijota anda lá, solcando, berrando, botando as interesseiras na garupa. Não, mãe, para! Você vai ter que ir atrás. O que eu peguei e fiz? Eu peguei e comecei a fazer uma faculdade, sabe? A faculdade, minha mãe não tinha condição de pagar. E eu também não, porque eu trabalhava lá ganhando meus 700 pilas. O que eu peguei e fiz? Eu peguei e financiei a faculdade no sonho de ter um emprego melhor pra conseguir comprar a minha moto. E eu consegui. Eu entrei numa empresa, eu batalhei nessa empresa. Eu consegui ser promovido duas vezes na empresa. E depois que eu consegui, tipo, subir de cargo e ter uma estabilidade maior, veio a xijota. E, mano, aí sim, aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu consegui realizar meus sonhos. Só tem um porém. Esse financiamento aí, eu tive que fazer ele pelo governo. Sabe aquele FIES que você paga 30 anos? Então, eu nem comecei a pagar ainda. Vai começar esse ano. Então, é errado, mãe. Vai ser 30 anos pagando pela faculdade. Mas, enfim, eu não ligo por quê? Porque a faculdade me redeu bons frutos. A faculdade me redeu o emprego. A faculdade me ajudou a conquistar a xijota. Logo depois da xijota, a gente começou a gravar. Depois que a gente começou a gravar, muita coisa mudou. Tipo, se eu falar pra vocês que vocês não virou minha vida de ponta cabeça, eu vou estar mentindo muito. Porque minha vida mudou demais, sabe? Tantas coisas que eu faço no meu final de semana, no meu dia a dia, quantas coisas que eu faço no meu computador mudaram tudo. Mas o que aconteceu? Eu comprei a xijota. Não era no sonho de ter um canal no YouTube. Não era no sonho de fazer vídeo. Eu comprei a xijota porque era meu sonho. Meu sonho. Entendeu? E, tipo, passou um tempo assim, sabe? Um amigo meu que andava de moto junto comigo. Porque depois que eu consegui pegar a xijota, a gente ia pra outras cidades, vizinhas assim, sabe? Andava. Um amigo meu me emprestou a GoPro dele, sabe? E com essa GoPro a gente ficou 20 dias ou um mês, não sei. E o que aconteceu? Nesses 20 dias eu falei, pô, se eu vou ficar com a câmera, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vamos postar uns vídeos nossos zoando de moto na rua pra ver se alguém vai gostar, não é verdade? E o que aconteceu? Muita gente gostou. Aí que tá. Aí que foi que começou tudo. E eu nem sabia no que que eu tava entrando. É sério, eu nem sabia no que que eu tava entrando. Não sabia nem o que que tava acontecendo. E passou esse tempo, né? Eu peguei minha conta aqui do YouTube, que era criada já. No caso, já era Mike021. Eu sou Mike021 já tem muito tempo. Para, passarinho! Meu Deus! Eu sei que a gente tinha acho que 10 mil inscritos, sabe? Quando ele pegou e pediu a câmera de volta. E muitos de vocês, pessoal que tá junto comigo, desde lá do começo mesmo, me cobrou. Falou, Mike, eu dei os vídeos. Mike, eu adoro seus vídeos. Mike, seus vídeos, me diverte. O que aconteceu? Eu acabei criando um laço assim, sabe? Um laço com o canal. Um laço que eu nem imaginava que eu ia ter. Aí eu peguei e falei, mano, quer saber então? Vamos pegar e vamos comprar uma câmera pra gente gravar. Eu comprei a câmera com um fiofó na mão. É sério. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem pra trocar o pneu da moto. A moto tava consorciada. Tinha documento pra pagar. Tinha isso, tinha aquilo, sabe? Tava numa fase difícil. Mas eu falei, não. Vamos pegar e vamos pegar e comprar essa câmera. Continuar a postar os vídeos. Senão esse povo vai me bater na rua. Ele vai ficar bravo comigo, tá ligado? E tipo, depois que eu peguei e consegui minha primeira câmera, consegui começar a gravar, eu comecei a pegar um carinho muito grande, sabe? E mano, graças a vocês a gente conseguiu atingir muitas metas. A gente conseguiu conquistar muita coisa. A gente conseguiu conquistar o sorriso no rosto de muita gente. Olha isso aqui. Eu não vou jogar pro chão porque esse aqui tem um carinho enorme. Essa aqui foi a mais suada. Essa aqui foi a mais difícil. Essa aqui eu ralei, meu amigo, pra conseguir. Sabe por quê? Porque eu não entendia nada do YouTube. Tipo assim, eu fazia um vídeo, eu achava que o vídeo ia bombar, não bombava. Ou então tinha vídeo que eu falava que não ia bombar e bombava, não entendia nada. E tipo, a gente foi enroscando, enroscando, sabe? Até chegar nos 100 mil inscritos. Tipo assim, tinha canal no YouTube que criava o canal semana passada. E já tinha tipo 200, 300 mil inscritos. E tipo assim, eu mano, onde que eu tô errando? Será que eu não sou bom pra isso? Só que eu peguei e não desisti. Eu peguei e falei, não, vamos continuar postando. Nem que for pra nós passar vergonha. Vamos continuar postando nossos vídeos. E tipo, eu fui aprendendo o que que vocês gostavam, o que que vocês não gostavam, sabe? E comecei a melhorar os conteúdos. Comecei a trazer mais conteúdos, conteúdos melhores, qualidade melhor. Um negocinho mais agradável pra mim e pra vocês. E aí não demorou muito tempo não, mano. Olha o que que veio aqui. Essa aqui é a bitela, hein, tio? Essa aqui é a minha placa de um milhão de inscritos. Essa aqui vocês me ajudaram bastante. Bastante mesmo. Essa placa aqui deu muito trabalho pra gente chegar nela, viu? Muito mesmo. Mas aí o que que eu penso? Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tá faltando a terceira placa. E a terceira placa vai ser muito difícil chegar lá. A terceira placa é a placa de diamante. A placa de 10 milhões de inscritos. A terceira placa não é pra qualquer um. Infelizmente não é. Senão eu queria uma placa dela. Já agora. Depois de um tempo, galera, que a gente pegou fundo mesmo nos vídeos, assim, sabe? O YouTube começou a tomar bastante tempo da minha vida e espaço. Inclusive, nesse decorrer aí, a gente até saiu do emprego, né? Vocês lembram? É, hoje a gente só faz nossos vídeos. Eu comecei a me sentir muito bloqueado, sabe? Por quê? Porque eu moro com a minha mãe. E, mano, tipo assim, muita coisa não dá pra fazer na casa da sua mãe. Minha mãe, ela não tem canal no YouTube. Quem tem sou eu, não é verdade? É verdade. E, tipo, hoje eu tomei uma escolha que é uma escolha muito difícil. Uma escolha muito difícil mesmo. Eu acho que, sério, foi a escolha mais difícil que eu tive na minha vida até hoje. Isso mesmo, na minha vida. Pra quê? Pra gente chegar um dia nos 10 milhões de inscritos. Eu sei que a gente não vai chegar mês que vem e nem no outro mês. Talvez nem no outro ano. Vai demorar. Igual eu falei, não é pra qualquer um. Mas se eu não me esforçar, continuar e querer melhorar muita coisa aqui no canal, aumentar os conteúdos, trazer coisa nova, trazer coisa legal, coisa divertida, sabe? Coisa top, 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 top. Coisa que vocês gostam. A gente não vai conseguir chegar lá. E eu também não vou me sentir à vontade, sabe? É complicado, né, mano? Que nem eu tava lá em casa lá, vocês lembram? Os caras chutando o portão da minha casa. E a mãe fica em choque, mano. Isso não dá certo, sabe? Então, no vídeo de hoje, eu só queria dar um aviso rápido pra vocês mesmo sobre o que eu sinto, o que eu acho que a gente passou junto. E, bom, galera, chega de enrolação. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Olha aqui. O que que tá faltando aqui? Tá faltando a nossa placa de 10 milhões de inscritos. Então, hoje, chega. Vamos pegar e vamos começar uma nova jornada aqui no canal. Não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. E você que gosta dos vídeos, não esquece. Deixa o like. Vamos arrebentar o like desse vídeo. Porque esse vídeo aqui merece muito like. Muito like mesmo, beleza? Bom, muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.